Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo no canal. Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre o 14º salário, tá? Aprovação do 14º, se será pago, não será pago. Tem muitas dúvidas, muitas pessoas me questionando sobre o 14º salário. Então eu gostaria de explanar sobre esse assunto com vocês hoje, tá bom? Mas antes disso, quero lhe pedir um grande favor, tá? Pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, tá? É gratuito, clica aí no botãozinho inscrever-se, ao lado vai ter o sininho, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos e também não esqueça de deixar o seu like, tá? Ele é muito importante pro nosso trabalho, faz toda a diferença, preciso aí da sua ajuda, tá bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado, tá certo? Vamos lá então, gente. Deixa eu explicar pra vocês, tá? Referente ao 14º salário, é uma luta que nós estamos travando, tá? Pra conseguir realmente a aprovação. Significa que está aprovado, Aniele? Não, gente, não está aprovado ainda, tá certo? Ainda não está aprovado. Estamos travando uma luta desde o ano passado, como vocês sabem, né? Com vários projetos de leis, várias emendas em algumas medidas provisórias, tá? Pra que realmente a gente possa buscar alternativas para a aprovação do 14º, tá, pessoal? Tem muita gente que às vezes acaba achando que a gente está iludindo, que a gente está inventando, que está contando mentira. Não, pelo contrário, nós estamos trabalhando, tá? E trabalhando muito. Por quê? Fazer a divulgação disso daí, pra que chegue nas autoridades, pra que chegue aos parlamentares, tá? Doutor Sandro, que é o embaixador dos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência, está trabalhando muito pra que seja aprovado todos os projetos em prol de vocês, tá, pessoal? Como vocês sabem, ele não ganha nada pra fazer esses projetos, tá bom? Então, nós estamos aqui em luta por vocês, realmente, tá? Porque se nós não lutarmos, se nós não der visibilidade pra esses projetos, como que nós vamos conseguir uma aprovação? Vocês já pararam pra pensar nesse sentido? Se a gente não vier pela internet cobrar os parlamentares, cobrar os políticos, mostrar as necessidades da população, vocês acham que vai conseguir a aprovação do décimo quarto? Acho que não, né? Por quê? Vocês já eram algo que o governo classifica como sem necessidade, tá? Como assim? Não serve pra mais nada, não é verdade? E hoje nós estamos revertendo esse quadro, mostrando para os parlamentares, mostrando para o governo que, sim, vocês têm valor, sim, tá, gente? Então, por isso, a grande importância de entender o trabalho que nós estamos fazendo, outros canais também estão fazendo, tá? O que a gente põe pra vocês aqui é como está o andar das coisas, tá? Quais as possibilidades que nós temos, tá? Então, como vocês sabem, nós estamos aí aguardando ansiosamente a volta do recesso parlamentar, tá? Nós temos uma emenda do décimo quarto junto com a MP 1021, que trata do salário mínimo, tá? Que precisa ser votado. Nós temos a MP 1006, que também está em validade, que tem uma emenda, né, falando do décimo quarto salário, tá? Nós temos outros projetos também que fala exclusivamente do décimo quarto salário, pessoal. Então, o que a gente precisa da parte de vocês é confiança, é buscar, é lutar junto com a gente, tá? É divulgar realmente nas redes sociais, tá certo? Pra que os parlamentares estejam aí de cabeça certa, tá? Estejam ali certos de que realmente isso é o melhor pra vocês e que o Brasil precisa sim pagar o décimo quarto para os aposentados e pensionistas do INSS, tá? Então, esse é um esclarecimento que eu venho trazer pra vocês, tá? Porque muitas pessoas acabam achando que a gente só tá enrolando, inventando histórias, não é verdade? E infelizmente, gente, não é isso, tá? Não é isso que a gente faz, tá? A gente acaba ficando, às vezes, muitas vezes chateado com esse tipo de comentário, tá? Mas a gente está trabalhando em prol de vocês, buscando o melhor pra vocês. E através de onde? Através da internet, tá? É a ferramenta que nós temos na mão hoje. É essa, tá? Nós precisamos agarrar essa ferramenta com unhas e dentes, tá certo, gente? Então, assim, usem o celular que vocês têm em mãos a favor de vocês. Usem a seu favor. Vá nas redes sociais do seu deputado, vá nas redes sociais do seu senador. Deixam eles convencidos, tá? De que realmente o décimo quarto é algo importante. Pra que assim que voltar do recesso parlamentar, nós possamos sim ter a vitória, tá? Então, hoje foi um esclarecimento que eu vim trazer pra vocês, pra que vocês tenham a certeza de que estamos trabalhando firme pra aprovação do décimo quarto salário, tá certo? Tenhamos fé, esperança que ele será pago sim em 2021, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.